Na cidade de Água Boa, um rapaz de 26 anos, ele morreu depois de um confronto com a polícia militar. É, quem tem informação sobre esse caso, é o Fantônio Pessoa. Ô Fantônio, você vai contar esse caso de Água Boa, tá me chamando a atenção. Agora, recentemente, a gente tem falado aí dessa ousadia de confronto com a polícia, e isso vai dar problema, né? É, boa tarde pra você. Boa tarde, Nicolás Medes, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balão Geral. O Nicolás Medes, tudo começou quando a polícia militar, a equipe da polícia militar, fazia um patrulhamento na área rural de Água Boa, especificamente no córrego do Bugre. E aí os militares perceberam três pessoas e um veículo. E o que tem problema? Qual o problema de três pessoas num veículo? Fazer uma verificação, três homens num veículo. E a partir daí o motorista empreendeu fuga. Aí a história ficou diferente. Os militares fizeram acompanhamento e em dado momento dessa tentativa de fuga, o motorista parou, dois suspeitos desceram do veículo e fugiram. E aí o motorista desceu também. Os policiais esperavam que ele fosse fugir. Não, ele já desceu com a arma em punho. Já desceu com a arma na mão e apontou para os militares. E aí houve uma tentativa de se fazer com que o cidadão desistisse de apontar aquela arma de fogo, abaixa a arma. Você sabe como é que é? Aquela conversa, abaixa essa arma, cuidado com isso. Não é essa a situação. Mas infelizmente aí a situação se agravou. E a vítima, esse cidadão, foi alvejado com disparo de arma de fogo. O cidadão foi levado ainda para socorro rápido pela própria equipe, mas infelizmente não resistiu e morreu. Os militares foram recolhidos à unidade de água boa para o processo, devido ao processo legal, o comandante da unidade acompanhou essa situação, Nicomédias. E o detalhe é que as pessoas, às vezes, reagem com essa forma e não deve fazê-lo. A polícia pede que a pessoa, quando receber uma ordem para ser abordada, atenda, porque a abordagem vai ser feita, vai ser feita a verificação. E não foi encontrado, Nicomédias, nem nada de lícito. Mas o cidadão já era um antigo conhecido. Então, a polícia militar agora vai fazer a investigação dessa situação na cidade de Água Boa.